Música Buenos dias, gauchada do meu pago, paisanos de todo o Brasil. Hoje, muita música, vocês vão ver agora, um grupo que está me visitando, e eu estou muito feliz por isso. Porque faz tempo que eu quero trazer nesta casa, esse grande artista Albino Manique e seu grupo Os Mirins. Quando a gente fala em música do sul, lembra dos bailes, do acordeon que o imigrante trouxe para a Serra Gaúcha. Lembramos os Bertuzzi, mas ali de São Chico de Paula, viria este grupo maravilhoso, com mais de 40 álbuns gravados e muito sucesso. Iniciam hoje com a Valerinha da Felicidade. Ateu um sonho de felicidade Eu pra vida acordei Vi que era de verdade Tudo aquilo que sonhei Lembrando o teu olhar tão lindo Com a Valerinha da Felicidade. Com a Valerinha da Felicidade. Com a Valerinha da Felicidade. Vejo o céu pra mim sorrindo Iluminando o meu viver Meu mundo é mais bonito Tudo agora tem mais cor Meu destino foi escrito Com a paz do teu amor Contigo tenho certeza Que eu não vivo por metade Se ontem era só tristeza Hoje é só felicidade Os artistas definem o seu tempo Imprimem a sua assinatura E sobretudo Ficam na memória popular Quando a gente escuta uma gaita ponta Aquela gaitinha de botão A gente vai lembrar do tio Bilia Quando escutar uma gaita Piano Com uma melodia Com essa técnica Com esse estilo romântico de ser Tem que ser Albino Malique Então vamos de mais Mirins Aqui no Fandango do Galpão Nativo Acontece a um domador Que anda buscando emprego O mundo mal lhe oferece Uns bairros Outros e negros Mesmo depois de maniados O coleião sem sossego Mesmo depois de maniados O coleião sem sossego Pega na orelha Que é bom O mundo solicitou A ânsia desse gilento Nas chilenas se entregou Nunca ensine a outro alheio A vida então lhe ensinou Nunca ensine a outro alheio A vida então lhe ensinou Ginete longe dos pastos Não vivem os seus momentos Não olhe o pelo do chucro Vindo a contra os sentimentos Gineteando nos agostos Congela a facinha ao vento Gineteando nos agostos Congela a facinha ao vento Pega na orelha Que é o mundo Ao mundo solicitou A ânsia desse gilento Nas chilenas se enredou Nunca ensine a outro alheio A vida então lhe ensinou Nunca ensine a outro alheio A vida então lhe ensinou Música Aos olhos devolvi mansos Choraram ao ir embora Não mais tomo um potro alheio Que eu tô uma estrada fora Se o mundo oferecer outro, dependuro minhas esporas Se o mundo oferecer outro, dependuro minhas esporas Pega na orelha que eu vou, ao mundo solicitou A ânsia desse gineiro, nasci, nenas, se enredou Nunca ensine arco outro alheio, a vida então me ensinou Nunca ensine arco outro alheio, a vida então me ensinou Vou dar um tempo ao tempo, vou recompor meus arreios Talvez emendar o vento, que penduro meus anseios Pra nunca mais encilhar, outros malinos e alheios Pra nunca mais encilhar, outros malinos e alheios Pega na orelha que eu vou, ao mundo solicitou A ânsia desse gineiro, nasci, nenas, se enredou Nunca ensine arco outro alheio, a vida então me ensinou Nunca ensine arco outro alheio, a vida então me ensinou Acontece a um domador Canção maravilhosa no estilo dos mirins Meu amigo Albino, me ajuda, já que nós estamos com outro acordeonista ali cantando Me ajuda a dar um nome, pra identificar os nossos colegas que estão aqui gravando conosco O Antônio Júnior No acordeon No acordeon, cantor, índio velho lá de Passo Fundo O Jorginho, na guitarra O Adilson, no contrabaixo O Guilherme, no pandeiro E o nosso querido amigo João, que esteve fora do conjunto, agora retornou Mas o João, acho que da turma aqui, eu quero mais tempo estar contigo, apesar de estar voltando novamente Exatamente Já teve várias formações, o grupo Teve, várias Passou por aqui o Lincoln, que eu admiro muito Acordeonista fantástico Tem muito teu estilo de ser, assim, acho que Tu viraste uma escola de referência de Vaneiro e de composição, né? É, eu fico satisfeito que as pessoas Digam isso, eu Humildemente faço a minha música, mas eu Acho que se de alguma forma a gente contribui Pra surgimento de grandes talentos Como tem hoje na Gaita, no Rio Grande Já tá muito bom, né? Eu, lá em Itaquia, eu convivia com os gaiteiros E eu lembro deles Conversando e alguém se exibindo Não, mas eu estive em Porto Alegre e trouxe o último disco Ainda eram os Bolachão dos Mirins E aquele cara virava uma referência, porque só ele tinha aquele disco dos Mirins E quando alguém tirava A madrugada Saia se exibindo por tudo que era baile Porque Imagina tocar uma música executada pelo Albino Criada pelo Albino Que era um sucesso absoluto Até hoje ainda é, né? É, até hoje Eu diria que são várias as músicas A gente poderia fazer vários programas aqui com sucesso Mas a madrugada tem um bocado de regravações É, a madrugada acho que foi gravada mais de 40 vezes Que maravilha Vamos demais, Mirins, clareando o dia Vamos demais, Mirins, clareando o dia Vamos demais, Mirins, clareando o dia Ouça a gaita me chamar Pra regra ver a do chão Eu ainda tô sem par Pra voltar pelo salão Esperei, mas não chegou Quem eu tanto quero bem Sei que não vem Eu tô louco pra dançar Só pra isso foi que eu vim Mas eu não vou esperar Porque o baile tá no fim Daqui um pouco o dia vem Ela não apareceu Já me perdeu E nasce, vem clareando o dia A gaita lá Pode calar Quem tem para sorrir A cala vem pra cá Eu não vou desistir Quero dançar O sol aponta atrás do ser Entra nas frestas do salão Deixa o dia calhar Deixa o dia calhar Apaga o avião Eu daqui sem dançar Não saio não O sol aponta atrás do ser O sol aponta atrás do ser O sol aponta atrás do ser Eu ainda tô sem par Pra rodar pelo salão Esperei, mas não chegou Quem eu tanto quero bem Sei que não vem Eu tô louco pra dançar Só pra isso foi que eu vim Mas eu não vou esperar Porque o baile tá no fim Já que um pouco o dia vem Ela não apareceu Já me perdeu E nasce, vem clareando o dia A gaita não pode calar Quem tem para sorrir Vai pra lá, vem pra cá Eu não vou desistir Quero dançar O sol aponta atrás do ser Entra nas frestas do salão Deixa o dia calhar E apaga o avião Eu daqui sem dançar Não saio não Eu daqui sem dançar 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 Se inscreva no canal Clareando o dia Oh, maneira bem linda Parece que eu estou vendo os meninos lá na serra E eu bailando no meio de uma festa de rodeio A gente vai para o intervalo Volta com mais os meninos E ainda hoje, Miro Saldanha Oh, esse parente sabe tudo de música E ainda o quadro Coisa de Gaúcho Nós já voltamos E eles continuam aqui conosco Lançando um novo CD Albino Manique, rapaz Com 59 anos de carreira Os meninos com mais de 40 álbuns E tocando o baile pelo Rio Grande Retratando a Vaneira O Rio Grande baila no sonido Com o chão batido das bailantas Ecoando o rosto pela sala Para transformá-la em canção Nesses entreveiros da querência Revolta a essência desse chão Esses entreveiros da querência Revolta a essência desse chão Ó, você atracando nessa marca E quando retrata a tradição Quando a gauchada firma o passo O Rio Grande baila no Rio Grande baila no Rio Grande E quando a gauchada firma o passo O Rio Grande baila no Rio Grande baila no Rio Grande Sai de pra bailar de pé trocado Ou improvisar num sapateio Fica mais graciosa, mais hermosa O sarau, a moça, um sarandeio Mais uma vaneira, é mais vaneira Quando a sala cheira, pica o mar Integrando os tauras galponeiros Aos novos campeiros do amanhã Integrando os tauras galponeiros Aos novos campeiros do amanhã Vamos se atracando nessa marca Que o tranco retrata a tradição Quando a gauchada firma o passo Nesses banangaços nega o mão Quando a gauchada firma o passo O Rio Grande baila no Rio Grande baila no Rio Grande Vamos se atracando nessa marca Que o tranco retrata a tradição Quando a gauchada firma o passo Nesses banangaços nega o mão Quando a gauchada firma o passo Sua o Rio Grande baila a tradição Os mirins continuam nos alegrando Eu fico muito feliz em olhar esse repertório fantástico Albino, vocês continuam em shows, em bailes E eu acredito que a agenda é muito lotada Porque vocês tem um contato com todo esse público do Brasil E para contratar os mirins tem telefone, tem site, tem rede social Como é que a gente faz? Tem, eu vou... Sabe quem de velho lá de São Francisco? Ah, tu fica tocando gai e passa isso para alguém fazer essa parte aí A parte pesada Então, o nosso amigo Antônio sabe tudo, decora os telefones Antônio, como é que é o contato para os mirins? O contato, região 5133648789 Também no 97306690 81506690 também A moçada fala com nós, os mirins Nosso amigo Manique está lá para atender o telefone Tem o site também? Tem uma página oficial? Tem a página no Facebook, Conjunto Os Mirins A moçada... Pode mandar um recadinho por lá Isso, manda um recado e fala com nós direto lá Que maravilha, rapaz E o lançamento deste ano Eu acredito que seja esse CD maravilhoso que vocês fizeram Inclusive, abertura do programa com Vaneirinha da Felicidade Esse é o lançamento Esse é o lançamento Olha aí, a Vertical lançando a gauchada, mandando o baile Vou pedir para vocês fazerem Aquela que emociona e que todo mundo conhece Desde que acendeu o primeiro fogo de chão Numa semana farroupilha Aquela Vaneira maravilhosa, rapaz da madrugada Meu Albino Manique E aí E aí Se inscreva. 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 É sempre muito bom. Receber a visita dos mirins. É sempre muito bom. É Semana Farroupilha e nós, os gaúchos, aguardamos o ano inteiro para envergar uma indumentária, uma pilcha oficial, porque essa roupa que vocês estão vendo, por lei aprovada em 1989, é o traje oficial do Rio Grande. Eu não sei o que é fachota, gravata, essas coisas, não é comigo. A minha pilcha me define. Hoje, além do quadro Coisas de Gaúcho, que vocês vão assistir agora, eu vou ter este amigo maravilhoso, lá de São Gabriel, Mírio Saldanha, um autor tocadíssimo em todas as rádios e fandangos e shows do sul do país. E ainda vou anunciar uma obra que estará sendo lançada no dia 13 da Semana Farroupilha. E vocês vão ver agora, neste quadro Coisas de Gaúcho, as gurias camperas aqui de Porto Alegre, da região sul, lá do Lamy, da Cabanha Figueira. O nosso quadro Coisas de Gaúcho de hoje, vem visitar as meninas do laço. Elas que levam a cultura do laço, estão hoje abrindo aqui a porteira da sede, para mostrar para a gente um dia de treino. E vamos falar um pouquinho com elas, então, aqui com a Isadora, a Tayane, a Giovana e a Silvia. Tudo bem, Isadora? Tudo bem. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tu laça há quanto tempo? Três anos. Há três anos. Isso. E o que precisa para ser uma boa prenda do laço? Só treinar. Só treinar? Focar. É, tem que ter um bom animal, né? E um bom animal, claro, um bom companheiro. Você é a tua companheira do laço? É, sou meu companheiro. Qual é o nome dela? Aloá. Aloá, tá certo. E a Giovana, tudo bem, Giovana? Tu já tá laçando também? Já. Olha só, quantos anos tu tem? Seis. Seis anos? Vamos mostrar como é que laça? Tu és a mãe da Giovana? Isto. Tu laça há quanto tempo? Cinco anos. Cinco anos laçando? Olha só, vamos botar umas armadas para mostrar para o nosso público que as prendas também sabem laçar no Rio Grande? Sim, com certeza. A minha família, o meu pai laça. A família toda envolvida no laço? A família toda envolvida no laço. A gente laça, se reúne com os amigos, conhece gente nova, sai para conhecer novos lugares. Que maravilha, Coisas de Gaúcho. Essas gurias são muito campeiras. Está aqui no estúdio conosco. Falei, né? Lá do São Gabriel, Miro Saldanha lançando um CD novo e cantando Ausências. Onde é casa? Grito por sobre o arambado, me aguardo ainda montado, como é o costume daqui. Quem vem lá, grita um piada soleira, corre pra abrir a porteira, estende a mão e sorri. Vim de longe, pra ouvir a fonte que brota, nessa harmonia de notas, que só o silêncio lhe dá. Pó de estrada e o tempo das quatro patas, me deram noção exata, do que é ali e o que é lá. Sou daqui, mas fui buscar noutros mundos, algum olhar mais profundo e um pôr de sol pra cantar. E descobri, no pôr do sol da querência, todas as minhas ausências, guardadas num só olhar. De onde eu vim, eu aprendi com a tristeza, como sorrir por prueza, pra ter um dia melhor. E quanto valem as alegrias escassas, porque é no meio das massas, que a solidão é maior. Vim de longe, seguindo o canto dos galos, nas patas do meu cavalo, terra de todo lugar. Dizem o cílio, desfaço as mágoas que trago, e reconheço o meu pago, ouvindo a cuia ronca. Sou daqui, mas fui buscar noutros mundos, algum olhar mais profundo e um pôr de sol pra cantar. E descobri, no pôr do sol da querência, todas as minhas ausências, guardadas num só olhar. Sou daqui, mas fui buscar noutros mundos, algum olhar mais profundo e um pôr de sol pra cantar. E descobri, no pôr do sol da querência, todas as minhas ausências, guardadas num só olhar. Ausências, Miro Saldanha, tô aqui com o CD, rapaz. Varais de esperança, todas as canções autorais. Autorais, é. Tu me disseste que são cinco cantando e mais um outro em dupla. Isso, são cinco solo e um CD em dupla, que foi o primeiro que foi gravado. Tá morando aqui, perto de Porto Alegre, nas Águas Claras? Moro nas Águas Claras. Que região bonita, né? É bonito, é bonito lá. É bonito e tá povoando cada vez mais. Eu passo por ali, o pessoal lá cavalo, tem uma comunidade crescente, porque é caminho da praia, é bonito o lugar. É bonito, é bonito e mais pra dentro, assim, mais pra longe da faixa, é mais bonito ainda. Eu tô origem lá em São Gabriel, eu tenho curiosidade, porque nós temos família. Sim. E o Saldanhas, eu acho que a grande concentração é em São Gabriel, embora Caçapaba, São Cepé, Alegrete, tenham alguns parentes. Santa Maria também tem. Tu és do interior ou é da cidade de São Gabriel? Não, eu sou do interior de São Gabriel, da região do Caibuaté, lá pra onde o Cepé andou pelhando, pra aquela banda lá. Eu não sei o meu parente mesmo. Não é, com certeza. Porque meu pai também era do interior ali, a família dele. É, é. Mas era dos Saldanhas pobres, né? Não. Não era assim, gente rica. Pois é, eu também. A gente até parece que tiveram umas instâncias, mas Saldanhas adoram gastar, cachaçada e baile. Eu acho que eles gastaram essas fazendas no meio do Caibuaté. Quem sabe, quem sabe. Em mim não chegou nenhuma. Não chegou, eu também não herdei nada. Mas eu gosto muito de te ouvir no rádio e ver que as canções tu arranja, tu canta, tu escreve letra em música. Na tua família tinha mais gente dessa lavra musical? Olha, tem, os meus tios tocavam, meu pai cantava também, tocava Gaitinha de Botão, né? Me lembro bem de ver ele com o dedão pra trás das ilheiras, assim, né? Tocando. Mas sempre assim, aquelas músicas da época, assim, músicas simples. Folclórica já, aquela coisa mais simples. É, vaneirinha de deseverso, as coisas assim, né? Sabe que no meu lado do Saldanha lá não encontrei músico. Eu era proibido de tocar músico. Meu pai achava que isso é coisa de bagaceiro. Pessoal que não tem o que fazer, andar com violão, de vadiagem. Então eu não podia tocar em casa, sabe? Não, tem uma ala dos antigos que tem essa visão, né? Que violão embaixo do braço não é bom sem tom. E aí a gente olhar, tu tá, mas toca violão e trabalha no quê? Qual é a tua atividade? O músico não é, o músico não trabalha, né? A visão de muitos é essa. E dá trabalho arrastar fio, puxar caixa, rapaz. E fazer música, e o ensaio, e viagens. É uma atividade maravilhosa, mas é bem desgastante. É bastante desgastante, é estressante. Não é por acaso que a gente cobra milhões e milhões pra se apresentar pra poder compensar isso tudo. Pois é, pra compensar tudo isso. Miro, vamos apresentar os colegas. Nós estamos aqui, um grupo que te acompanha. Já conheço, mas vamos começar lá pelo Contrabaixo. Tu vai nominando os amigos aí. Nosso amigo Paulinho Campelo, no Contrabaixo. Depois na gaita ali, meu amigo Gabriel Andrade, na Botoneira. Que já nos acompanha há bastante tempo. Aqui temos o meu amigo Wanderlei Andrade, no violão base e vocais. E aqui, o meu amiguinho Lucas, no violão arranjo. Sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade a esse CD agora. É o título desta gravação que a gente promove. Esse CD maravilhoso lançado pela Vertical. Varais de Esperança. Ontem o lombo, a crina e o tombo. Hoje, filhos pra criar. Mudou o outro, o tempo é outro. E eu tenho de acompanhar. É outra doma, e é nessa soma Que eu preciso me encaixar. E os novos rumos que o mundo toma Tem me dado o que pensar. Talvez se a moda não contaminasse olhares Coisas vulgares já não fossem tão normais Se pais e filhos ocupassem seus lugares Talvez os mares não se desfizessem mais Talvez se os passos retornassem aos aldares Tantos pesares não sangrassem nos jornais Talvez a infância ressurgisse para as crianças E as esperanças tremulassem nos varais Trago comigo Ditado antigo Erguido sobre a verdade Dentro de casa Estão as asas De qualquer sociedade Não tem futuro Areia de ouro Se a paz é comprometida E antes da ruína Virar a esquina Tem de haver uma saída Talvez se a moda não contaminasse olhares Coisas vulgares já não fossem tão normais Se pais e filhos ocupassem seus lugares Talvez os mares não se desfizessem mais Talvez se os passos retornassem aos aldares Tantos pesares não sangrassem nos jornais Talvez a infância ressurgisse para as crianças E as esperanças E as esperanças tremulassem nos varais Varais de esperança Canção título Do CD do Miro Saldanha Eu quero saber Contatos para shows Redes sociais Como é que se faz a comunicação com o Miro Saldanha? Vou começar pela página então www.mirosaldanha.mus.br Mas eu quero mostrar aqui para vocês Olhem esse filme Farrapos Do Berdan Pires O lançamento vai ser Aqui em Porto Alegre Na Assembleia Legislativa Dia 13 Abertura da semana Farrapilha dia 13 de setembro Às 19 horas O pessoal vai lá conhecer Uma nova visão Sobre a Revolução Farrapilha Todo mundo Sabe que essa revolução É que criou A nossa identidade Não é por acaso Que todo mundo Assiste O que se lança A respeito de Bento Gonçalves General Neto Giuseppe Garibaldi Nós temos tantas referências Desses heróis farrapilhas Às vezes as pessoas dizem assim Ganhar o que com a Revolução Farrapilha? Ganhamos nossa identidade Ganhamos que a gente se reconhece Em cada homem de bombaixo Em cada acampamento Em cada bandeira Que usamos Exemplarmente Civismo E amor Ao pago Onde nascemos Agradecer a presença maravilhosa De todos os músicos Que estiveram aqui conosco Os mirins Miro Saldanha Esse grupo maravilhoso Que o acompanha Ainda as gurias Lá da Camanha Figueira A cavalo no quadro Coisas de Gaúcho Com o Beto Maier E desejar a vocês Uma semana farrapilha maravilhosa Vá ao acampamento Ensine o seu cavalo Bote a sua melhor pilxa E se puder Desfile Ou aplauda O 20 de setembro Encerrando nosso programa Hoje Miro Saldanha Pedaços Vamos lá Miro Saldanha Miro Saldanha Faz tempo que o homem Navega sozinho Cortando caminhos Por mares bravios Nos ranchos São barcos cheios De incerteza Que ostentam a mesa Lugares vazios Baidades campeiam Por telas espelhos E os sábios conselhos De quem nos criou Por falta de uso O tempo desgasta E a gente se afasta Do que acreditou Mas eu não abro Mão do abraço E nem da proteção De Deus Se a vida me arrependa O laço Eu tranço os pedaços Presento dos meus E quem orienta Minha sina Me pôs na mão A crima e a fé Mantém firme O bocal no queixo O mundo no eixo E a honra E a honra de pé Porque a mente esquece O que a pena não lavra E a própria palavra Perdeu o valor Sem porto seguro Paixões vem à tona E o ar desmorona Por falta de amor Libera o consumo E não pede licença Já não há mais crença Em qualquer religião E as luzes que restam Das poucas famílias Já são como ilhas Na escuridão Mas eu não abro Mão do abraço E nem da proteção De Deus Se a vida me arrebenta O laço Eu tranço os pedaços Por exemplo dos meus E quem orienta Minha sina Me pôs na mão A crima e a fé Mantém firme O bocal no queixo O mundo no eixo E a honra de pé Minha trincheira Eu encampo essa guerra Briscando na terra O que diz a lição Aparando os golpes Com o corpo e davado E os pés bem postados Cravados no chão E veio daqueles Que são minha gente Eu planto a semente Cobrindo com a mão Mesmo que eu não Colha o fruto maduro Num tempo futuro Outros colherão Mas eu não abro Mão do abraço E nem da proteção De Deus Se a vida me arrebenta O laço Eu tranço os pedaços Por exemplo dos meus E quem orienta Minha sina Me pôs na mão A crima e a fé Mantém firme O bocal no queixo O mundo no eixo E a honra de pé Mas eu não abro Mão do abraço E nem da proteção E nem da proteção De Deus Se a vida me arrebenta O laço Eu tranço os pedaços Por exemplo dos meus E quem orienta Minha sina Me pôs na mão Me pôs na mão A crima e a fé Mantém firme O bocal no queixo O mundo no eixo E a honra de pé Mantém firme O bocal no queixo O mundo no eixo E a honra De pé